Bem, esse time é bom, a única coisa que eu trocaria seria o Valverde, colocaria o Bellingham 110 no lugar dele. Seu time está bom, eu particularmente trocaria o Mauques por um zagueiro mais alto, mas sei lá, talvez você goste da zaga desse jeito mesmo, mas mais para frente, trocaria o Pelé pelo Voler. Esse aqui está ótimo, time cheio de jogadores bem bugados, só trocaria o Dean Lorenzo pelo Hakimi. Esse também é um timaço, gozei muito, só trocaria, eu não curto muito o Martinez, colocaria o Donnarumma no lugar dele, no lugar do Anrabati pensaria em colocar o Marchizio, e na tua lateral direita cairia bem a versão 110 do Hakimi, mas o time está bom, dá para, permanecer tranquilamente. O último time analisado será esse, a única coisa que mudaria seria o Valverde, colocaria o Bellingham no lugar dele, ou o Modric.